Arfinal Web Monitore os sinais vitais de nosso planeta, como a altura do nível do mar, concentração de dióxido de carbono atmosférico e ozônio antártico. Rastreie o movimento da água ao redor do globo usando o mapa de gravidade. Identifique erupções vulcânicas e incêndios florestais usando o sinal vital de monóxido de carbono. Confira os locais mais quentes e mais frios da Terra com o mapa de temperatura da superfície global. Com o recurso Últimos Eventos, você pode explorar imagens de satélite de eventos recentes da Terra, incluindo proliferação de algas, supertempestades e incêndios florestais.